São mais de 400 animais de diversas raças, girleiteiro, guzerá, cinde e girolando, que concorrerão nas competições de julgamento e torneio leiteiro. Também na Expo Leite, terá a mostra de exemplares das raças holandesa e gérsei, reunidas nos 80 pavilhões do Parque Fernando Costa da BCZ. A feira é a primeira voltada para toda a cadeia produtiva do leite, organizada pela Associação dos Criadores de Zebu. Para o zootecnista e produtor Guilherme Marquês, os torneios leiteiros da feira proporcionam acesso à genética superior. A gente mostra o potencial de produção. É claro que isso não reflete a realidade da fazenda do seu dia a dia. Aqui reflete quando a vaca é altamente alimentada, com uma nutrição muito correta, muito bem balanceada, ela está num sistema muito controlado e a gente vê o potencial de produção desse animal. O secretário de Agricultura Estadual, Tales Pereira Fernandes, falou sobre os incentivos ao pequeno e médio produtor. Foram mais de 16 milhões esse ano em comercialização de touros e fêmeas para pequenos agricultores, pequenos produtores, que é o maior público que nós temos dentro da pecuária leiteira em Minas Gerais, que dependem disso, é questão socioeconômica, para a gente levar a genética de ponta lá, melhorar a alimentação desses animais com pesquisa, com tecnologia. Durante a abertura, foram assinados o Acordo Nacional de Controle Leiteiro e o Protocolo de Intenções, o que, segundo o presidente da BCZ, Gabriel Garcia Cid, representa um grande passo para o produtor de leite. Foram assinados acordos importantes, um de transferência de tecnologia de parceria entre a BCZ e a Associação Brasileira, os criadores da raça holandesa, em tecnologia para facilitar a vida do produtor rural, do produtor de leite, em transferir tecnologia e informação mais rapidamente a eles no campo. E a renovação das parcerias que nós temos com o governo do estado, com o nosso secretário, Thales de Agricultura, Thales, com a IMATER. A programação contará ainda com palestras técnicas, torneio leiteiro, curso de doma e uma série de atividades, atrações de cantores regionais e feira da agricultura familiar, com 15 estandes dedicados à gastronomia artesanal mineira. Atualmente, a BCZ possui mais de 391 rebanhos inscritos no PMGZ Leite Max, programa da associação voltado para o melhoramento genético de leite, com o trabalho de mais de 100 técnicos coletando dados no campo. O zebu leiteiro tem uma vocação muito grande para o pequeno produtor, porque as raças zebuínas permitem uma produção a baixo custo. Elas são menos exigentes em relação à questão da alimentação e elas são extremamente tolerantes a climas mais quentes, como é o nosso por todo o Brasil. Então, o produtor pequeno tem buscado a genética zebuína e tem conseguido excelentes resultados. Obrigado.